Belém é a cidade irmã de Havana. Na condição de irmão e de prefeito de Belém, me emociono ao ver a luta e a resistência dos habaneiros e de todo o povo cubano para garantir que a revolução avance, para que Cuba continue sendo o país que se honra em dizer se há 200 milhões de crianças vivendo nas ruas em todo o mundo, nenhuma é cubana. Um país que se honra ter saúde gratuita para 100% do seu povo e ter todo o povo alfabetizado e ser produtor de tecnologias avançadas, inclusive de duas vacinas soberanamente produzidas para salvar vidas, esse é um país que merece respeito. todas as conquistas da revolução cubana, no entanto, tentam ser inviabilizadas pelo imperialismo, especialmente o imperialismo norte-americano, que impõe um bloqueio há mais de seis décadas, inviabilizando a economia cubana, a economia cubana produzindo toda uma perversidade sistêmica, além das agressões através dos meios de comunicação. Basta dizer que ninguém pode remeter a Cuba um único dólar, que um navio que leve algum produto como medicamento a Cuba certamente não poderá aportar em portos norte-americanos ou de países aliados. É um crime contra a humanidade que vem sendo perpetrado por vários presidentes. E, agora, foi lindo ver o povo norte-americano derrotar um fascista como Trump. Mas é muito triste que um presidente democrata, o Biden, desenvolva uma geopolítica de guerra criminosa que planeja, por exemplo, guerra contra a Rússia, que planeja a destruição das conquistas da Revolução Cubana, as provocações, o financiamento para que o povo cubano se rebele num momento de pandemia e num momento de crise econômica imposta por um bloqueio. Realmente, essa ação é criminosa. Portanto, quero me solidarizar com o nosso povo cubano, que são os cubanos irmãos do povo brasileiro. E parabenizar o presidente democraticamente eleito por milhares e milhares de cubanos com 16 anos ou mais, na mais rica experiência de participação popular do planeta. Presidente Canelo, estão juntos. Quando há provocação, só há um caminho. Lugar de revolucionários é nas ruas. Fico muito feliz de ver um presidente com a ousadia de ir às ruas comandando o povo para defender as conquistas da Revolução Popular Cubana.